Juliana Alves falou em entrevistas sobre o racismo na televisão e confessou ter passado por casos de preconceito na profissão. A atriz afirma ser de uma geração que luta por direitos, mas ainda sofre com a discriminação. Vivenciei na pele todas as dificuldades e conflitos quando se é uma atriz negra, consciente, em uma novela que entra em choque com o que a gente quer falar. Tive experiências dolorosas, disse Juliana. Mesmo fazendo parte de uma geração que luta por direitos, a atriz ainda enfrenta discriminação e preconceito. Juliana Alves conquistou o público com seu talento e presença marcante nas telas, mas também teve que lutar constantemente contra estereótipos e a pressão para alisar seu cabelo. Ela destacou que gostaria de ter a mesma tranquilidade de uma atriz branca em seu trabalho, sem sofrer desgaste ou constrangimento por sua etnia. Representatividade negra é uma questão importante para Juliana, que espera um futuro em que atrizes negras possam ter a liberdade de expressar sua arte sem enfrentar preconceitos. Quer receber mais conteúdo como este? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!